Diga aí Olha, dois corpos foram encontrados numa rodovia no povoado Ilha do Ouro, no Impuro da Folha Tava lá, dois corpos A polícia tá investigando quem o matou É aquela história Desarmaram o homem de bem e armaram os bandidos Há 30 anos atrás, seu Amorim Quando seu pai tinha uma propriedade Nego pensava duas vezes porque ele tinha um a doze lá ou três oitão Desarmaram o homem, os bandidos voam nas propriedades Sabe que o povo tá desarmado Aí é que tá o problema Quer dizer, salve quem puder Mas eu vou lá dar um conselho É melhor ser julgado por certo que levado por quadro Se defenda A cana tem que ser dura Vamos lá, vamos faturar aí, vamos lá Dois homens foram encontrados mortos Às margens da rodovia no povoado Ilha do Ouro No município de Porto da Folha De acordo com a segunda companhia do batalhão de polícia militar Que realiza o policiamento nessa região Eles foram acionados Para verificar esses dois corpos que estavam abandonados Às margens da rodovia E verificaram que haviam sido mortos a tiros O IML, Instituto Médico Legal Foi acionado para recolher esses corpos Que foram identificados como Alexandro de Barros Melo E Alexandre Barros Eles que são irmãos A polícia segue com as investigações Sobre a morte desses dois irmãos Segue no estúdio Tá aí, a polícia tá investigando quem o matou Foi encontrado dois corpos A história é essa É a violência nesse país A impunidade As leis não tá mais prendendo ninguém A gente prende um cara hoje Amanhã eles estão soltos A polícia tá enxugando E muita gente A polícia soltou Eu quero avisar vocês que a polícia não solta ninguém não Quem solta é a lei É a lei A justiça que solta Porque também se o juiz não soltar vai responder Os embargados Vai todo mundo É as leis Que não tá prendendo esses fuleiros Então também não vai morrer na mão deles História é essa